E aí galerinha, tudo bom com vocês? Aqui eu falo o Ridoculto e bora para mais um vídeo de Celeste. E galera, bora dar cristalindão aqui com os acontecimentos dos últimos vídeos. E bom, né? Bora continuar com o sofrimento. Que nunca acaba. Tá. Já comecei errado porque tem que cair aqui nessa pedra de crack aqui. Ah. Calma. Tem que recalibrar os dedos. Volta. Ah. Pera aí. Quase. Ok. Estou morrendo de forma vergonhosa nessas partes que são relativamente fáceis. Tem que ser jogado para frente porque eu já estou sem dash. Caralho. Não dá para passar aqui sem dash não. Talvez. Não sei. Não sei se dá. Não sei se deveria dar. Não sei se eu vou precisar do dash depois. Estou confuso. O melhor tempo está para passar primeiro. Depois a gente vê o que tem que fazer. Cara, estou caindo muito para baixo. Agora fui muito para cima. Ai, ai. Calma. Errei. Errei. Errei o... A bolinha de bilhar ali. Não. De novo cair para baixo. Uma hora eu acerto. Eu espero que não demore uma hora. Consegui. Nossa senhora. Ai, caraca, velho. Ia ser lindo se eu conseguisse. Porque foi muito na cagada. Que droga. Consegui. Consegui. Ai. Ah. Eu tenho que voltar e pegar Eu acho Aquele dash Pode ser só um bait Caçambola Morri Droga Eu não tenho ideia do que eu tenho que fazer aqui ainda Mas eu estou tentando de algum jeito Não gastar o dash Porque eu acho que não posso gastar um dash Para poder sair dali Ai caracoles Foi quase Ah, passei para cima do espinho Que sacanagem Ok Não é isso que eu tenho que fazer Esse último tem que pular É que os outros eu não posso pular Porque senão eu bato a cabeça no espinho Sabia que eu não podia pular Tá vendo Rapaz Olha o que eu tenho que pegar ali Ah, você está de zoeira com a minha cara Eu sabia que não podia pular Não, eu sabia que não podia usar o dash Porque eu ia ter que usar o dash Depois Ai 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 Como que eu vou pegar aquilo, velho? Nossa, isso é muito desumano. Gastei o dash. Que droga. Mano, eu tô tentando imaginar como que eu vou fazer pra pegar aquilo. Ai, eu gastei o dash. Não é pra gastar. Não, que isso. Não era pra pegar no de cima, era pra pegar no de baixo. Ai, meu Deus. Errou. Não. Cara, vai ser... Ah, tá. Calma, não é impossível. Eu sei o que é pra mim. Mas, enfim. Vamos tentar, vai. Eu sei. Só não sei se eu consigo. Ah, consegui. Era isso. Ah. Não. Espinhozinho desgraçado, velho. Esqueci de bater no negócio. Apertei muito rápido pra voltar. Tinha só que apertar. Tinha só que apertar X que eu conseguia voltar. Que não é X, é o A. Eu tô no X, é o 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 X, E aí E aí E aí E aí e aí agora foi muito baixo a nossa play muito alto o atafo E aí Faço tudo certinho e chego nessa parte e me mato, cara, que raiva. Nossa, pulei muito alto, que droga. Fui tão empolgado que quase bati a cabeça no teto. Consegui, consegui. Consegui fazer isso e aprender o que iria fazer ali na frente ainda. Faltou muito pouco, isso aí foi mentira, hein, velho. Não, era só apertar X. Me falaram que dá pra esquipar a animação de morte apertando o botão de pulo. Não tô conseguindo fazer isso, não. Ah, ó, tô apertando. Eu não sei se tá pulando e eu não tô percebendo. Não, não tá pulando. Talvez eu não apertei nada, não aconteceu nada. Droga. Eu quero chegar logo lá naquela parte, porque eu quero aprender o que é fazer lá. Droga, eu esqueço de apertar o botão de pulo, velho. Já tá perfeito já a técnica. Agora eu só preciso apertar o botão. Tava tão concentrado em apertar o botão de pulo lá na frente que esqueci. De apertar o botão de pulo lá na frente que esqueci de apertar o botão de pulo no momento certo aqui. Ui, não! Me matei. Tem que ter um dashzinho pra me arrumar o pulo, né? Isso é triste. Não. Então é só ter pulado no de baixo. O que que eu fiz? Fiz errado de novo. Eu meio que já tô esquecendo o que é pra mim fazer, viu? Tô indo no automático. Nossa senhora. Nossa senhora, realmente eu estou esquecendo. Ai, apertei o botão de pulo antes. Faz uma diferença grande, né? Na quantidade de... Lonjura que o seu pulo alcança. Quando você aperta, quando você não aperta. Eu não confiei que estava no timing certo. Por que será que eu não confiei, né? Por que será que eu não confiei, né? Eu tô... Por que será que eu estou zoando? Já estou mais calçando. O que eu queria fazer, eu não sei. Rapaz, tô indo muito baixo, velho. Agora eu fiquei muito pra cima, acabei levando uma espinhada na cabeça. Não acredito nisso. Não, o que eu fiz? Mas agora eu entendi o que é pra me fazer. É pra mim dar cabeçada naquele negócio, só que eu tenho que dar cabeçada na parte da frente dele. Rapaz. Vai dar cabeçada nele. Ah, muito baixo. Droga. Não saiu o segundo dash. Ai, ai. Não. Time de bosta. Não. Uh. Consegui. Fiz tudo certinho. Mais ou menos, né? Tava nos esquemas. Tô louco. Nossa, fui muito rápido. Droga. Tem que passar por todas as partes do processo de kickagem ali, porque senão eu não chego no momento certo lá na frente. Oh, meu Deus do céu. O que que tá acontecendo com esse dash agora que tá indo reto? Rapaz, velho. Isso aqui não tá difícil, não. O que tá acontecendo comigo? Me matei. Me matei. Droga. Meu Deus. Me ajeitar na cadeira parece que piorou a minha jogabilidade, ao invés de melhorar. É, o timing ficou ruim, tá vendo? Porque eu perdi tempo voltando. Ai, mas também não pode ir rápido assim desse jeito, né? Meu Deus. Tô fazendo o timing certinho. Mas que porra. Não pode... Né? Perdi um milésimo de segundo. Mas também não pode ser um milésimo de segundo mais rápido, senão já era. Não, ele me jogou pra cima. Tá dando até urticar em mim. Por que que eu não pulei? Não sei. Não, eu demorei muito pra apertar. Fique com medo de morrer antes, né? No espinho. Igual quando eu vou com muita sede ao pote. Ai, meu Deus. Tem que ser no jeitinho certinho. Se não for no jeitinho certinho, não vai. Apertou, apertou. Não foi. Eu tava muito baixo. Que isso? Por que que não sai o segundo dash? Meu Deus. Ai, que... Ah! 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 Nossa, mas tava muito... Ah! Quase. Pudia ter dado, entendeu? Só não deu porque o jogo não quis. Ah, se eu não aperto o primeiro pulo ali, não dá certo o segundo. Eu tô tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Não apertei. Não apertei. Não tive dedo pra apertar. Não. Não. Por que que eu não fui reto? Não. Não. Mas ele tá cansando já. Não. Não. Pulei muito alto. Pulei muito alto. Sei lá o que eu tô fazendo, velho. Saiu o dash, cara. Não tá saindo. Ou o meu dedo não tá funcionando ou o botão não tá funcionando. Porque eu tô mandando um comando pro meu dedo e ele não tá... alguma coisa não tá respondendo. S... Váááááááááááááááá ! Apertei o botão de pulo até onde não precisa. Super mega concentrado. Ah, que enzano rabo do Vegeta. Não, de novo eu fiz isso, de novo eu fiz isso. Estou com um timing diferente aqui, será que vai? Eu ia tentar treinar para fazer o próximo pulo, para desperdiçar pelo menos a chance. Acabou que nem consegui chegar perto, mas tudo bem. O jogo falou, só vai quando for de primeira. Vou fazer tudo de uma vez, sem se treinar não. Que raiva, quando eu pego certinho no negócio para poder me reposicionar depois. E aí o que acontece? Exatamente. Eu me fodo. Bater na cabeça no espinho, cara. Isso é muito triste. Eu diria revoltante. Aí agora, ah meu deus, eu não sei mais fazer esse pulo agora. É isso que o jogo está me ensinando? Está me mostrando? Olha o dedo não funcionando de novo. Não, você desaprendeu a fazer esse pulo aqui. Agora você vai ter que aprender o pulo mais básico que até agora você não tinha errado nenhum. O que eu fiz? Por que eu apertei esse botão de pulo? O dedo fica nervoso. Ele aperta de vez em quando meio que sem querer. Ai, por que eu pulei? Não, não precisava ter pulado. Estava tão bonito. Ai, não sei o que aconteceu dessa vez. O que? O que? Não dá pra crudar nesse negócio. Ai, isso aqui é cabeça ali, sem querer. O que? O que? Não dá pra lançar. O louco, o que é isso? Mão de banana. Não pode bater a cabeça no teto. Não dá pra lançar. É uma vez que eu consigo pegar o bagulho. Eu encosto no espinho. Não dá pra lançar. Oh, que pulinho. Me churuca esse aí. Meu amigo. Ah, se lascar. Mas a minha vontade é ir logo de cara. Não tem... Chegar do outro lado ali não. Mas não dá. Mas não dá. Acho que dá na real. Não sei. Não dá. Tem que ser do... Do jeito tradicional. Pra eu poder pular esse primeiro elo aqui, não posso usar o dash. A menos que de alguma forma milagrosa eu... Se eu conseguisse fazer aquele dash pulo. Não, mas eu... Não adiantaria de nada. Porque eu precisaria dar o segundo dash de todo jeito. Nossa, tá indo muito longe, cara. Será que ela comendo muito feijão? Esse dash aí tá muito forte. Nossa. Tava indo muito bem. Agora eu vou demorar uma hora pra passar disso aqui. Vou bem no começo. E depois esquece. Vou bem no começo. Ok. Nossa, esse pulinho Michuruka aí é... complicado. Essa vez deu o pulo certo. Só errei o timing do dash. Agora o pulo foi forte demais. Ah, quando eu terminar essa fase aqui. Se é que algum dia eu vou terminar. Vocês vão ver quantas mortes eu tô. Chutem um número aí embaixo. Nos comentários. Quero saber quantas vezes vocês acham que eu já morri. Será que vocês já viram? Não sei se vocês já viram. Não sei se aparece em algum lugar da tela. É mais do que eu gostaria, mas menos do que eu imaginava. Vou ser sincero. Eu achei que eu tinha morrido mais. Aí eu vi quando eu fui iniciar o jogo. Aparece o contador pra mim. Falei, nossa, só isso? Não, brincadeira. Não falei só isso, não. Falei, nossa, é isso? Porque eu achava que era mais. Mas também queria que fosse menos. Mas tudo bem. Tudo bem. Caraca, velho. Esse pulo muito alto. WTF. O que que acontece? De vez em quando ela dá uns pulos altos desses. Achei que eu ia bater a cabeça no espinho. Pate. O que? Pate. Ah, que mentira esse espinho, velho. Será que eu já tô acabando? Eu duvido muito. Parece que eu já avancei muito, mas é porque eu joguei muito tempo numa fase só. Então eu sei que eu não avancei quase nada ainda dessa bagaça aqui. Nossa, o que eu tentei fazer ali? Morre então, aí. Se eu tiver na metade, eu já fico feliz. E aí? E aí? E aí? E aí? Foi quase. Faltou o dedo. Faltou o dedo. Faltou o dedo. Não podia ser um pouquinho mais baixo esse negócio, entendeu? Pela madrugada. Agora até que... Não. Quase. Não, muito forte. Ali eu preciso daquele folhinho Michuruca. Não, muito forte. Oh, rapaz. Difícil. Nossa. Pareceu muito que ia passar e no tempo ela morreu. Ah, vai se lascar esse espinho. Rapaz, mentira, velho. Não tá pegando em mim. Eu vou ver em Slow Mojo essa cena aqui, velho. Só pra ter certeza. Não tá pegando em mim esse espinho aí. Não é possível. Ele deve ter aumentado a hitbox desse skin aí só pra poder fazer sacanagem. Que isso? Ela foi pra cima. Eu vou ver se eu consigo dar esse pulinho Michuruca lá naquela parte onde eu vou ter que fazer isso mesmo, né? Lá que eu vou ter que fazer que vai ser proposital e eu não vou conseguir. Falei que eu não ia conseguir? Ai, que raiva, velho. Não vou conseguir fazer esse pulinho Michuruca. É esse pulinho aqui que eu tô falando. Eu não sei nem se é um pulo ou se eu simplesmente não tô conseguindo apertar o botão de pulo. Ah, eu acho que eu não tô conseguindo apertar o botão de pulo. Acho que é isso. Então é só segurar que ele me joga pra cima. Aqui eu tenho que pular mesmo. Só que lá na frente eu não preciso pular não. Só segurar, ele vai me jogar pra cima. Aí eu já consigo passar. Eu acho. Eu espero. Nossa senhora. Meus olhos estão realmente bem ruins. Porque eu tô enxergando o que eu tô passando e de repente nada do de cara com o espinho ali. Não é, eu tenho que pular. Eu tenho que pular, não é possível. Eu tenho que acertar esse pulo aí que eu não sei como é que eu vou acertar amanhã. Ai. Ah, meu Deus do céu. Eu tento arrumar e não consigo. Que isso? Pra cima por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ah, mas não pega. De jeito nenhum, né? Não pegou na primeira, não vai pegar na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta. Não. Não tá na segunda vez? Não a segunda vez? Não. Não.